Olá, o tema do meu projeto foi farinha de sorgo e seu hidrolisado proteico, caracterização em propriedades funcionais. Meu nome é Maritza Serquira Teixeira Neto, sou aluna da Cristiane Milibre Vasconcelos do curso de nutrição na Universidade de Vila Velha. O ver se a utilidade e o potencial dos produtos oriundos do sorgo e do hidrolisado proteico tem despertado grande interesse na indústria e são produzidos com várias finalidades. Então o sorgo, além de um cereal, tem se despontado muito no mercado da indústria alimentícia como um grande benefício nas doenças crônicas não transmissíveis por conta dos seus compostos bioativos e suas características antioxidantes, além de ser isento de glúten. Como objetivo no projeto foi produzir um hidrolisado proteico a partir da farinha de sorgo tratada termicamente para avaliar a quantidade, para avaliar quanto a composição centesimal, o grau de hidrólise e o teor de compostos fenóricos totais e atividade antioxidante. Na hidrolisia fizemos a obtenção do hidrolisado por digestão enzimática, a composição centesimal caracterizando a umidade de síntese, proteínas, lipídios e carboidratos, o grau de hidrólise, determinação de compostos fenóricos totais da farinha hidrolisada, a determinação de atividade antioxidante utilizando os radicais ABTS e DPPH. Todos os constituintes analisados apresentaram diferenças estatísticas significantes. Devido ao tratamento térmico aplicado sobre a farinha hidrolisada, notamos a redução da umidade de lipídios e de carboidratos na presença do hidrolisado, muito por conta desse tratamento, além do aumento das proteínas presentes no hidrolisado, muito por conta também desse tratamento térmico aplicado. As cinzas e minerais apresentaram elevação no hidrolisado, muito por conta também desse tratamento térmico, onde a redução da umidade favorece a presença de vitaminas e minerais. Em relação à quantificação de proteínas, usamos dois métodos, que foi Kijudown e Bradford. Os dois apresentam dados que encontramos dentro da literatura. Pelo método de Kijudown usou, o hidrolisado proteico apresentou 56% de proteínas encontradas maiores do que em relação à farinha. E isso pode estar relacionado porque o método de Kijudown faz a contagem de compostos nitrogenados livres, não somente de forma geral. Fazer essa distinção de peptídeos, de proteínas, de aminoácidos. Já no método de Bradford, foi constatado uma redução desse teor de proteína de 57%. E esse resultado pode estar atribuído ao fato de que o método de Bradford quantifica proteínas íntegras de alto peso molecular, desconsiderando peptídeos aminoácidos. Para calcular esse grau de hidrólise, obtivemos 57,5% alcançando que houve a hidrólise enzimática de mais da metade das proteínas presentes na farinha de suco termicamente tratadas conforme os peptídeos e aminoácidos livres pelo método de Bradford. Já o cálculo do grau de hidrólise após a quantificação de proteínas pelo método de Kijudown, obtivemos 176%. E esse resultado indica que o hidrolisado possui 76% a mais de compostos nitrogenados em comparação à farinha, o que provavelmente se dá às funções da maior quantidade de peptídeos e aminoácidos, já que o método não é específico para cada proteína, para as proteínas íntegras. Os resultados obtidos do hidrolisado. Enzimático, proteínas possuem maior concentração de compostos fenólicos e alta atividade de antioxidante. Os resultados mostraram que o hidrolisado apresentou funcionalidade maior do que a farinha, indicando que a preservação dos compostos fenólicos com alta relevância em seus efeitos antioxidantes. Ressaltar que o processo de hidrólise favoreceu a preservação desses compostos antioxidantes presentes ali no sul. Portanto, concluímos que a produção de hidrolisado foi efetiva e apresentou alto valor nutricional, que isso pode ser reforçado ao consumo do sul do seu hidrolisado, que devem ser mais difundidos e incentivados, pois é um cereal rico em compostos nutricionais e bioativos, com benefícios diversos de saúde como apresentados. Agradecimento à Iniciação Científica da Universidade de Vila Velha, a FAPS, ao nosso laboratório, que é o LABI, que é do Programa de Pós-Graduação de Biotecnologia, e às minhas parceiras, a Mestre Juliana e Karina Dutra, e à minha orientadora, a Doutora Cristiane Millebe Vasconcelos. Obrigada. 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 Obrigada.